Música Agricultores de três comunidades rurais de Iranduba estão com o único acesso por estrada prejudicado. É que o fenômeno das terras caídas em Iranduba está mais severo este ano. Riozão cresce à medida em que a margem diminui. É assim faz tempo, mas agora parece que tudo acelerou. Para se ter uma ideia de como as mudanças são rápidas nessa região, esta árvore aqui, por exemplo, há um dia estava lá em cima, no alto do barranco, e agora já está aqui embaixo. E olha, ela não é a única, já tem uma que está descendo rio abaixo. E acontece com tudo em beira de rio. É barranco, casa, é estrada. Em Iranduba este ano o fenômeno das terras caídas tem sido mais severo. Em vários pontos a estrada da várzea está simplesmente desaparecendo. Em 15 anos de beiradão, Dona Dida nunca esteve tão preocupada. O rio já levou 100 metros de barranco e agora no caminho sobrou só a casa. A gente já vamos até tirar a casa daqui porque cada dia que passa vai caindo mais, vai caindo mais. Por toda a extensão aumentam as rachaduras. É terra condenada. Logo vai ceder também. Três comunidades que ficam aqui atrás já estão praticamente isoladas. A comunidade Divino Espírito Santo, a 7 de setembro e a comunidade do Baixio. É que o único acesso por estrada está nesta situação, completamente destruído pelas terras caídas. O Deca está assustado. A erosão nunca avançou tão rápido, explica o beiradeiro que nasceu nesse estirão. E não é coisa natural. Acredito que não só a natureza, porque a natureza ninguém pode ir contra, né? Mas também as embarcações, aquelas embarcações, a jato grande que passa todo dia e quase que toda hora, que nem vocês verem, contribui muito para que esses barrancos aconteçam esse problema que a gente está vendo hoje e sempre teve. Dona Darlete passa ligeira pelo desfiladeiro. Ela já perdeu duas casas para o rio. Agora teme pela segurança do marido que usa a estrada todos os dias. Tudo isolado, tudo. Meu marido sai cinco e meia para trabalhar e eu tenho medo. Sabe se volta. Não sei se volta. Quando ele chega lá, eu mandei ele ligar para mim. A solução é temporária e depende de desvios feitos na estrada. A prefeitura de Iranduba começou os trabalhos, mas parou. E sem avançar, logo não terá mais estrada. É de rio a força que move terra. E por enquanto, também é de rio a única estrada que sobrou. Hoje só por água, só de barco ou de canoa, porque por terra é essa situação que estão vendo aí. Na manhã de hoje, um caminhão pegou fogo na Avenida do Turismo, no Tarumã, zona oeste da capital. As chamas tomaram conta do veículo que transportava formas de ovos para o município de Iranduba. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou as chamas, mas o caminhão teve perda total. O motorista Luiz Antônio dos Santos, de 51 anos, não ficou ferido. O batalhão ambiental apreendeu 120 quilos de pescado ilegal na manhã de hoje, na feira da Panaí. O produto estava no barco Portela, que vinha de Anori, interior do estado. Dois homens foram presos e vão responder por crime ambiental. Eles não tinham documentação que comprovasse a legalidade do pescado. Um mutirão realizado em Iranduba deve atender cerca de mil pessoas com algum tipo de problema oftalmológico. As consultas começaram hoje. Longa fila e muita expectativa. Quando soube do atendimento, o seu Edmilson correu logo. Vista boa para ele é importante demais. Enxergando bem, dá para ver melhor as meninas também? Muito mais. Muito mais. Tem muitas aí. E se a patroa estiver em casa assistindo? Aí, rapaz, é um perigo, né? Aí vai dar bronca. O Ori Edson é caseiro na comunidade do Assutuba e veio cuidar de um problema antigo. O médico diagnosticou glaucoma, entendeu? Aí por isso eu estou ruim da vista, né? Aí por isso eu procurei aqui o posto de saúde. O mutirão de atendimento oftalmológico é realizado durante três dias em Iranduba. Mil pessoas de praticamente todas as comunidades do município devem ser atendidas até segunda-feira. Essa distribuição foi feita antes, com duas semanas de antecedência, com senhas, agendando essas pessoas nas suas localidades e depois elas seriam encaminhadas para cá para fazer o atendimento. É a primeira vez que seu Raimundo faz exame de vista. Ele veio da zona rural e agora vai precisar de óculos. Às vezes me avista, que ela fica meio só fumacento, assim, conforme o tempo, né? Tem vez que fica limpo, tem vez que fica todo o tempo assim meio fumacento, né? Depois da avaliação, os pacientes são encaminhados para receber óculos de graça ou passar por cirurgia. Essa é a realidade mais comum? Acaba tendo muitos casos que demandam cirurgia aqui? Tem, tem bastante casos de cirurgia, sim. Até agora, nos pacientes idosos, quase metade de cirurgia. Boa parte por catarata? Boa parte por catarata. O mutirão oftalmológico é uma parceria da Prefeitura de Iranduba com a Secretaria de Saúde do Estado. Domingo, o atendimento segue na Unidade Básica de Saúde Lourenço Borghi e na segunda é a vez do Cacau Pereira receber a assistência. Agora nós vamos falar de futebol. São Raimundo apresentou a equipe do Sub-20 que vai disputar a Copa Norte. Jogadores do interior do Estado são a aposta do time. A maioria desses garotos veio do interior do Amazonas e também de outros estados. Por isso, o alojamento do clube foi reformado para receber os atletas. O alojamento conta com os dormitórios, conta com salas de reuniões, conta com uma área de lazer, conta com refeitório. É um alojamento que, bem dizer, é praticamente um alojamento completo. Apesar da pouca idade, a responsabilidade é grande. Eles se preparam para disputar o Campeonato Sub-20, que dá acesso à Copa Norte e também à Copa São Paulo de Futebol Júnior. Três semanas de treinamento físico, primeira semana de adaptação e nas seguintes semanas treinamento bem intenso mesmo, até por causa do pouco tempo que temos para iniciarmos a competição, que é em março. Então, o treinamento a gente já tem que começar logo agora. Nossa expectativa sempre que vai ser o título, vai ser levar esse time São Raimundo a voltar a ser grande, porque já foi grande e não merece estar como está hoje, merece ser maior. O jogador Bolinha tem só 16 anos e deixou a família em lábria para vestir a camisa do Tufão. Está sendo um pouco ruim a saudade demais dos meus pais, mas eu quero ingressar no futebol e tenho que correr atrás dos meus sonhos. O Curuá já passou por outros times. Com a experiência, ele promete fazer bonito nessa temporada. Quero ajudar muito aqui o time, espero dar o meu melhor aqui, o time para a torcida e o objetivo é com certeza ser campeão aqui. Nós vamos mostrar agora que existem locais próximos a Manaus que podem ser uma ótima opção nestas férias. O Seringal Vila Paraíso, por exemplo, agrega muita cultura e história regionais. Na hora de fazer planos para as férias, muitas famílias da capital escolhem o caminho das águas para fugir da cidade e curtir a natureza. Mas quando o lazer é misturado com a história e a cultura, a diversão e o conhecimento são garantidos. O Museu do Seringal é uma dessas opções. A maioria da população do Amazonas não conhece o lugar. Para chegar até lá, é preciso pegar uma lancha da Marina do Davi, no Tarumã. A viagem custa 12 reais por pessoa. As paisagens que antecipam a visita chamam a atenção até mesmo de quem passa todo dia por aqui. Ao chegar à Vila do Paraíso, a guia nos recebe para mergulharmos em um pedacinho da história. O museu, na verdade, foi um cenário do filme A Selva, de 2001. Nele, foi retratado a vida dos seringueiros. Depois do filme, tudo foi preservado e serve para contar hoje como era a vida de quem vivia no auge do ciclo da borracha. A partir de agora, você vai conhecer como é que os coronéis da borracha viviam em plena selva Amazônia. Vamos conhecer? Aqui na área nobre, louças e outras peças vindas da França, Áustria e até mesmo da China. Aqui você leva o sonho que você viu nos livros de história, só que você começa a ver. A partir do momento que você chega no Museu do Seringal, Vila Paraíso, você revive tudo o que aconteceu no primeiro ciclo da borracha de 1870 até 1912, mais ou menos. A interação com a história do nosso estado é impressionante, a riqueza em detalhes. Essa aqui é a réplica de uma das casas de aviamento de coronéis. Aqui, os seringueiros se preparavam para ir à selva. Eles realizavam empréstimos destes materiais para coletar essa beleza aqui, o ouro negro da nossa Amazônia, a borracha fina. E para você ver a qualidade desse material, olha só. Mas é claro que os seringueiros tinham seus truques. Eles precisavam ir cedo para a floresta, porque senão eles voltavam com isso aqui, o sernambi, a borracha de terceira qualidade. E claro, seria menos lucro para os coronéis. Esse visitante quis sentir como era a vida dos seringueiros. Ele só era chamado de seringueiro depois que soubesse fazer todo o ofício do trabalhador. Enquanto isso, ele era um bravo. Andar por todos os espaços, ver como o trabalhador colhia o material e em seguida sofria para conseguir alguns trocados em troca de comida. No passeio de hoje, muitas crianças, Arthur e Clara, vieram de Porto Alegre. A mãe disse que eles adoram a Amazônia e decidiram visitar pela primeira vez. A gente já tinha feito algumas viagens para fora do país e há muito tempo queria conhecer a Amazônia, ver como é que era a nossa cultura no país. E agora teve oportunidade, porque eles cresceram um pouquinho, eles conseguem caminhar um pouco mais. No meio de tanto turista, encontramos Hermelinda. Hermelinda, ela, a irmã e a filha são de Manaus e nunca tinham vindo por aqui. É um passeio importante, bonito, porque conta um pouco da história da borracha, do tempo da borracha. Vindo aqui é um espetáculo, mas ao mesmo tempo a história é triste, por aquilo que os povos passaram aqui. O Museu do Seringal está aberto de terça a domingo, das 8h às 4h da tarde, de portas abertas para o conhecimento e a diversão no meio da natureza. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui, mas você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo. Se quiserem interagir conosco, sugerir reportagens, é só entrar em contato pelo nosso número do WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência, ótimo fim de semana para você e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri